Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é o nosso segundo dia da novena pelas almas do purgatório. Hoje, rezemos com fé esta oração, pedindo por todas as santas almas que estão no purgatório, trazendo aqui a memória das pessoas que nós amamos e que já estão vivendo a vida eterna. Agradeço a sua presença aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais gente possa rezar esta novena. Iniciemos o nosso segundo dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial para todos os dias da novena pelas almas do purgatório. Neste momento, eu peço que você traga no teu coração, na tua memória, todas as pessoas que já passaram pela tua vida, os seus entes queridos já falecidos. Se você quiser, diga o nome destas pessoas. E nós vamos colocar estas pessoas, estas almas, que agora estão padecendo no purgatório, neste momento de oração. E juntos, pedimos também, por todas as almas que padecem no purgatório e pelas almas que estão há mil anos no purgatório. Ato de Contrição E tão amável, pesa-me também, porque com meus pecados tenho merecido as cruéis penas do purgatório e, quem sabe também, os tormentos eternos do inferno. Proponho, ajudado com a vossa graça, nunca mais pecar. Fugir de todas as ocasiões de ofender-vos, confessar-me, corrigir e emendar meus erros e perseverar até a morte em vossa amizade. Peço-vos, meu Deus, esta graça, pelo amor que tendes às benditas almas do purgatório, pelos méritos de vossa paixão e pelas dores de vossa aflitíssima Mãe. Amém. Oração Ó Pai eterno, Pai amantíssimo, Pai misericordiosíssimo, que é impelido pela vossa infinita misericórdia, tanto amastes o mundo, a ponto de lidardes o vosso Filho unigênito, para que aqueles que nele crerem não pereçam, mas vivam eternamente. Permitireis acaso, ó Senhor, que sofram ainda por muito tempo no purgatório, essas almas queridas, filhas vossas e esposas de Jesus Cristo, que as comprou com o preço infinito de seu sangue? Tende piedade dessas aflitas prisioneiras e livrai-as das suas penas e tormentos. Tende também compaixão de minha pobre alma, livrando-a do abismo do pecado. E se vossa justiça, não satisfeita ainda, exige maior reparação pelas faltas que cometeram, ofereço-vos os atos de virtude que praticar durante esta novena. Nada ou muito pouco vale em todos eles, é verdade, mas eu vou-los ofereço, unidos aos merecimentos de Jesus Cristo, as dores de sua Mãe Santíssima e as virtudes heróicas de todas as almas justas que até hoje têm vivido no mundo. Compadecei-vos dos vivos e dos difuntos, e concedem-nos a todos a graça de cantarmos um dia no céu os triunfos da vossa misericórdia. Amém. Oração a Santa Gertrudes pelas almas do purgatório. Jesus prometeu a Santa Gertrudes que salvaria mil almas do purgatório todos os dias por cada pessoa que rezar com fervor esta oração. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Segundo dia. Consideração. A pena que em segundo lugar atormenta excessivamente as benditas almas é a recordação do tempo que perderam em sua vida, durante o qual teriam podido adquirir maiores méritos para o céu, e a lembrança de que esta perda é para sempre irreparável, pois que, com a vida, termina o tempo de merecer. Infeliz de mim, Senhor, que, por espaço de tantos anos, tenho vivido sobre a terra, durante os quais só tenho merecido os castigos do inferno. Dou-vos infinitas graças por me concederdes, ainda, tempo para remediar o mal que tenho feito. Arrependo-me, meu Deus, de vos ter ofendido a vós, que sois tão bom. Auxiliai-me para que, daqui até o fim da minha vida, empregue todos os momentos, unicamente em servir-vos e amar-vos. Tende piedade de mim e dessas almas benditas que sofrem no purgatório. E vós, Maria, Mãe de Deus, socorreias com as vossas poderosas súplicas. Ob séquio, assistir amanhã e sempre que se possa ao santo sacrifício da missa, em sufrágio pelas almas do purgatório. Orações finais para todos os dias da novena pelas almas do purgatório. Encomendemos agora a Jesus Cristo e a sua Mãe todas as almas do purgatório e, em especial, as dos nossos parentes, benfeitores, amigos e inimigos, e, sobretudo, as daqueles por quem temos obrigação de pedir. Ofereçamos a Deus em seu favor as seguintes súplicas a nosso Senhor Jesus Cristo para que, pelas dores de sua paixão, se compadeça das almas do purgatório. Ó docíssimo Jesus, pelo suor de sangue que derramastes morto de zezêmane, tem de piedade das almas do purgatório. Ó docíssimo Jesus, pelas dores de vossa crudelíssima flagelação, tem de piedade das almas do purgatório. Ó docíssimo Jesus, pelas dores de vossa coroação de espinhos, tem de piedade das almas do purgatório. Ó docíssimo Jesus, pelas dores que sofreste levando a cruz, tem de piedade das almas do purgatório. Ó docíssimo Jesus, pelas dores de vossa crudelíssima agonia na cruz, tem de piedade das almas do purgatório. Ó docíssimo Jesus, pela imensa dor que sofreste ao separar-se vossa alma do vosso sacratíssimo corpo, tem de piedade das almas do purgatório. Finalmente, encomendemo-nos a todas as almas do purgatório, dizendo, Ó almas benditas, já que pedimos a Deus por vós, que tão amadas sois do Senhor, e tendes a certeza de não o perder jamais, pedi-lhe por nós também, que estamos ainda em perigo de condenarmos e perder a Deus para sempre. concluamos, dizendo, Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, entre os resplendores da luz perpétua. Descansem em paz, assim seja. Ouvi, Senhor, a nossa súplica, e eleve-se até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco e com o teu Espírito. Oremos. Deus, Criador e Redentor de todos os homens, concedei as almas de vossos servos e servas, e em especial, as almas daqueles que eu tenho colocado aqui nesta oração. A remissão de todos os seus pecados, a fim de que, por nossas humildes súplicas, obtenham de vossa misericórdia o perdão que sempre desejaram. vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, amém. Descansem em paz, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Amém. Amém.